Prata dourado, rosé gold. Esses são os revestimentos que estão em alta para 2018, que aponta a revestir desse ano. Algumas dicas de como utilizar e onde aplicar esses revestimentos, você confere agora. Oi, oi! Eu sou Isabela Sagrilo, sou designer de interiores e hoje estou aqui na Superfície Revestimento para falar um pouquinho para vocês de brilho, de glamour, de revestimentos metalizados, tudo o que a gente ama, né? O brilho voltou com muita força, seja ele na moda, na decoração. Na moda veio com o lurex que está super em alta, que a minha mãe usava e hoje a gente está usando também. E na decoração a gente chegou com os revestimentos metalizados, seja ele no aço, no porcelanato, que usado pontualmente nos ambientes, proporciona glamour, luxo, sofisticação e com certeza vai surpreender qualquer um que chegar no seu espaço. E como podemos usar esses revestimentos? Claro, tudo depende da sua ousadia, mas aquela tática sem medo de errar é usar pontualmente. Escolha uma parede bacana que chame a atenção no seu espaço, seja ele da cozinha, da sala ou até mesmo do quarto. E a iluminação é essencial para valorizar o seu revestimento metalizado, lembrando que ele cabe em qualquer projeto. Hoje a gente encontra no mercado uma paleta de cores variada, seja ela dourada ou prata, como já estávamos de costume, ou o rose gold que veio com força e veio para ficar, o preto metalizado, o branco perolado, o cobre, dentre outras variações dessa tonalidade. Bom, as variações estão aí, seja ela no aço, no porcelanato, só depende de você. Então ouse, brilhe e surpreenda!